Eu já tive um tempo, logo no meu começo da minha caminhada como apostador, ali na época 2017, eu cobri muito, cara, o futebol irlandês. Tinha o Corksby, que estava em alta na época, o Mundal, que tinha outros, o Bohemias, não sei nem a pronúncia se está correta, mas eu cobri esses times aí da Irlanda e tinha um bom resultado naquela época. Você chegou a acompanhar de perto aí, acompanha, como é que é a sua relação com o futebol irlandês? Eu acompanho bastante, inclusive de ir a estágios, até o ano passado eu ia bastante porque eu morava em Dublin, então assim, o campeonato tem, são 10 equipes na primeira divisão. Dessas 10 equipes, 5 eram de Dublin no ano passado, é que acabou que teve uma que caiu para a segunda divisão. Então assim, metade do campeonato era em Dublin, então toda rodada tinha um jogo em Dublin. Então normalmente de 15 em 15 dias eu via lá, quem vai jogar em Dublin? Ah, Sherlock e Rowling, eu ia no jogo. Ah, depois de 15 dias eu ia jogar em Dublin, aí eu ia no jogo. Então eu participava bastante, eu ia bastante. Depois que eu mudei de Dublin, agora fica mais difícil, né? Esse ano, por exemplo, eu ainda não fui. Mas estou sempre acompanhando, tenho lá o pay-per-view dos jogos para assistir, né? E faço umas apostinhas também lá. E é um campeonato que eu gosto, você pega a gosto, assim, né? Assim, tecnicamente é ruim de assistir, né? Comparado com o brasileiro. E comparado também, por exemplo, com a Premier League, que aqui no país, assim, quem gosta de futebol é a Premier League. É uma minoria que acompanha o campeonato irlandês, né? Então assim, é bem uma diferença bem gritante. Mas eu gosto, é bem, é legal. Eu curto. Ainda mais agora, por exemplo, que vai começar, teve o sorteio semana passada da Champions League, já da próxima temporada, que os times irlandeses começam nos playoffs na pré, né? Isso. Então, por exemplo, eu sempre torço para um time irlandês chegar, é difícil, né? Mas, por exemplo, o ano retrasado foi para a Conference League, é legal, entendeu? Mas, enfim, vamos ver. Se era, eu não estou muito confiante, não. Eu sei que mudaram. A realidade hoje dos times é diferente, né? Os times que naquela época que eu acompanhava, estavam numa fase muito boa, hoje já não estão tão bem assim. Já entraram outros times diferentes no topo. E vai mudando. Eu queria saber, a sua relação com o futebol já é de muito tempo, né? Mas você sempre gostou de acompanhar o futebol, não só depois que eu conheço? Ah, já. Não, já. Desde moleque. Tem como, né? Desde moleque em estádio, tentei carreira de jogador, não deu, né? Como toda a maioria das pessoas. Eu era goleiro. Goleiro. Eu era goleiro. E aí, beleza. Aí, no meu certo e tal, fui estudar, não sei o quê. Me formei. E aí, quando eu voltei da Irlanda em 2015, eu entrei para o curso de arbitragem. Da Federação Paulista de Futebol. Eu virei árbitro lá. Que massa. Então, eu cheguei a pintar uns jogos lá e tudo mais. Quando eu cheguei aqui em 2019, eu transferi a documentação para a federação daqui. Eu cheguei a pintar dois jogos aqui na Irlanda, em 2019. Mas aí, depois que eu acabei entrando em uma casa de apostas, aí já dava conflito de interesse. Eu parei. Mas o futebol sempre, pô, deixa eu assisto todo o dia inteiro. E como foi essa experiência de ser árbitro, cara? Porque, assim, os árbitros são muito cobrados, né? Principalmente nos estádios aqui, são muito xingados também. Então, como é que é a cobrança de um árbitro e a experiência de trabalhar nessa área? Pô, foi muito legal, assim. Eu apentei muito, assim, apentei e bandeirei. Porque, na época, quando você acaba de se formar, você faz os dois. Você é árbitro e bandeira, assistente. Então, pô, fazia jogo pra caramba, assim, na Vargas de São Paulo. Ela tinha uns lugares que era perigoso pra caramba. Falaram, meu irmão, até chegou a ter... Às vezes eu estava bandeirando e o árbitro chegou a ser agredido. Eu passei por uns momentos tensos lá. Mas é bem legal. É assim, aí muda a cabeça, entendeu? Muda a cabeça. Você começa... Hoje já não... Lógico, às vezes eu tenho um grupo no Zap, com os meus amigos lá, pra falar de brasileirão. Aí você fala, porra, mal roubado esse daí e tal. Mas, no fundo, isso aí eu acabei perdendo. Porque eu sei... Conheci alguns árbitros que atuam na primeira divisão brasileirão, né? E, assim, você sabe que ninguém vai pôr o nome em risco ali, sabe? A integridade dos árbitros são bem indefinidas, assim. Eles não vão colocar o nome em jogo, sabe? Pra poder prejudicar alguém de propósito. Então, assim, foi uma experiência bem legal. E aí, quando eu vim pra cá, foi aquela coisa que eu te falei, por exemplo, da educação, né? Às vezes eu ia apitar jogo de sub-15, sub-13 no Brasil. Meu, a molecada já vinha te apavorando já, sabe? Xingando, palavrão pra caramba. Aí, cheguei aqui, o primeiro jogo que eu fui apitar foi um sub-15 aqui. Eu falei, meu, vamos ver como vai ser, né? Cara, eu dei um pênalti com cinco minutos de jogo já. Mas ninguém nem chegou perto, assim, uma lecadinha. Ninguém falou comigo. Eu falei, nossa, foi o dinheiro mais fácil que eu fiz da arbitragem. É outro tipo de coisa, sabe? É complicado a vida do árbitro no Brasil, viu? Com a criança é demais. E eu já imaginava que a educação aí seria diferente. Que pena que você não conseguiu dar continuidade por conta do trabalho nas apostas, né? É, até assim, quando eu cheguei aqui, eu ainda tinha esse pensamento de poder, assim, chegar a atuar, sei lá, pelo menos num juniores e tudo mais, nos times profissionais, alguma coisa assim. Mas aí, depois que eu tava focado estudando pra assunção de apostas e tudo mais, e aí acabou virando e aí eu deixei quieto.